Oi gente, estou aqui no carro, estou indo no mercado fazer compra mais André. Agora é sexta-feira, hoje acho que é 28 de agosto, estou aqui, mas André não está aqui, está só o banco. Estou esperando ele chegar, que ele foi ali, comprar um óleo naquela casa ali, onde vende óleo. Comprar um óleo para colocar no motor do carro, eu acho que ele diz, ele está fazendo problema, está dando problema. Aí os meninos não estão indo, ninguém, porque eu estou evitando de levar eles no mercado. Olha ali, essa ruazinha aqui é bem tranquila, aí André foi ali, naquele lugar ali ó, onde vende, acho que ali tem óleo de motor, aí ali ó. Aí André foi ali, já foi em outro, estava caro, ele voltou e foi nesse lugar ali. Aqui, chegou já André, olha aqui o que ele comprou. Ah, óleo. Óleo. Troca o óleo do carro, né? Troca aqui. E encontrou o mais barato nesse lugar aqui? 13 reais. 13? Ali o mais barato tinha lá é 18. 18, ele foi em um lugar, estava por 18. Aqui o motor em dois, vamos dizer. Comprou filtro, comprou tudo, André assim, todo mês ele tem que fazer a compra do carro para arrumar. É, porque ele roda muito, sabe? É, ele anda todo, o serviço que André faz é só na roça e vai com ele. Vai com ele, eu penso que ele está sujo, realmente. Vamos ver se eu consigo gravar lá no mercado, porque nesse mercado é bem complicado para gravar, né André? Mas alguma coisinha, eu vou ver se eu gosto de dar para mostrar para vocês. O André tem coragem de gravar. O Colômbia é cheio. É. Vou mostrar um pouquinho aqui, ó, das ruas aqui, para vocês verem como é tranquilo. Por isso que eu apavorei quando cheguei em São Paulo. Não é André, que vimos aquele, aquele, aquela bagunça, aquele tanto de gente. Aqui nós saímos, tipo, a saída da cidade. É, aqui se a gente for para ali, a gente segue a cidade e indo para Brasília. Uhum. Para cá. Aí aqui, ó, vai para aqui, a gente descendo ali, vai para Arínos, né André? Boca da Ponte, né? Que fala também, ó. Ali tem um rio preto, ali, ó. A gente já morou aqui por essa rua aqui também. Nessa rua aqui a gente já morou, ó. Não. Não, não era nessa. Era, André. Era. Mudou muito mesmo. Mas para lá pegar uma rua de dentro? É. Antiga delegacia, né? É, aqui era delegacia civil, ó, mas não é mais. Mas até um tempinho desse era, né André? Alguns anos atrás era. Dois, dois anos. Não, mas, André, acredita, tem mais. Tem muito mais. Não é porque é longe, é porque mais vezes eu me te chamo. Mas é longe, sim. Estacionamento, né? Uhum. É o duro. Chegamos. Passar um sozinho pra deixar um sozinho pra deixar um sozinho. Por que você vai deixar um sozinho? Tem nessas vagas todas aqui, ó. E tá com frio, né? Ah, onde ele vai colocar mesmo? Não é que ele colocou aqui no sozinho? É, porque sim também. Ó, perto de uma tomada. André é esperto, ó. Tem uma tomada ali, ó, pra carregar telefone. Tá aí. Tá aqui por os arroz. Meu Deus. R$ 23,90 esse. Todos os arroz que a gente tá olhando aqui, o preço, tá? O mais barato tá de R$ 18,00. Sim, não, André, mas ontem eu vi lá no mercado onde eu fui ontem comprar, quando eu comprei a mesa, tava de R$ 16,00 o arroz. Não, quando a gente comprou a mesa, que o mercado, o arroz mais barato aqui tá de R$ 18,00. O mais caro tá de R$ 23,00. A gente vai levar aqui ou vamos fazer o quê? Vamos ver o açúcar e outras coisas pra gente ver, porque tá muito caro. Vamos ver lá. Ah, vou mostrando pra vocês aqui o que der pra mostrar. Farinha de trigo com fermento, R$ 3,99. Eu que bati a mão, desculpa aí. A farinha de trigo com fermento, outra é R$ 4,29. R$ 3,99 é assim, tá vendo? Vamos levar três, né, André? Dessa aqui, ó. Dois pacotes, tá? É o que, eu acho que em todo lugar tá desse preço. É isso que eu vou ter que fazer. Já olhou, tudo que a gente já olhou é fósforo. Olha lá. Tudo que a gente já olhou aqui nesse mercado tá muito caro. Tipo, a farinha de trigo com fermento tá R$ 4,30. E eu não tinha visto ainda esse preço. Agora a gente vai ver lá no outro mercado, né, pra ver se hoje ainda tá com o preço que a gente viu ontem. Ontem eu estive lá e vi esse preço. Olha. O óleo aqui também deu uma baixadinha boa, tinha dado R$ 5,00, né? Naquela outra vez que a gente veio tava de R$ 5,40, não era? R$ 5,39. Era. R$ 5,39. Não, lá no outro lugar que tava de R$ 5,9. Ó, agora você vai levar aqui, então? É, eu acho que é bom, não é? Quanto? Ou a gente volta e buscou, vai levar agora? Não, aí depois volta aqui na corte. É R$ 4,00. Pode levar R$ 5,00 logo? R$ 5,00. Eu vou ver o açúcar, viu? Aqui tá de R$ 5,49, tá mais barato também, ó, do que em outros lugares que eu vi. Aqui também tá mais em conta, tá de R$ 9,39 aqui, ó. No outro lugar eu vi o mais barato, acho que foi de R$ 9,80. Bom, ontem, né, eu não sei, hoje. Dois? Três. E em casa eu tenho um pacote já, aí leva três quando tá comprando, né? É. Milho de pipoca. Vou olhar aqui, porque, como é que eu já sei a máscara que eu gosto e já tenho aqui, aí eu pego logo aqui, pra não tá procurando em outro lugar, né? Deixa eu ver isso. R$ 2,49. R$ 1,99. Acho que eu vou levar três desse aqui, ó. R$ 1,99. André tava mostrando aqui a sopa, ó. R$ 5,90. Mas eu comprei de R$ 360,00, tá na promoção. Ou era R$ 80,00. Isso. Dez pacotes desse aí, pra André. Eu vou olhar aqui o macarrão. Isso aqui é de um quilo. Tá de R$ 4,39. Isso aqui um quilo também, tá de R$ 5,29. A massa de cuscuz, R$ 5,29. Dessa, essa aqui R$ 3,60. E essa aqui R$ 1,59. Mas eu não vou levar dela, não. A farinha de trigo, eu vou levar dessa aqui, ó. Buriti, R$ 8,00. Atropelou. R$ 2,49 essa daí, tá? A gente vai levar oito dessa. Porque ela é boa e não encontra ela aí no outro lugar muito fácil, não, dessa marca aí. Tá também logo... Essa aqui, André? Quatro. Três. Ela tá de R$ 4,29. Com fermento. Corvilho, R$ 3,29. Aí tem de R$ 4,10. Três. Dois, André. Deixa isso aí. Porque isso aí é bom. E ele tá com um precinho bom até. E aqui fica as verduras, ó. Tá barato aqui, André, ó. R$ 99,00. Três. Molho. Aham. Quatro. Porque ele tá baratinho até, ó. Vocês vêm eu ter vindo aqui porque eu já tava até esquecida que eu tenho que levar vinagre. Aí aqui o preço dos vinagres varia, ó. Desse preço, mas... Eu compro desse preço aqui sempre. De R$ 1,69, André. Deixa eu ver isso aqui. O que, André? Ah, tem que ser pelado. Colorido. Qual, André? É de maçã. Por que que você quer de maçã? Não, não tá nada não. Ah, tá. Você quer qual? Será que o de maçã é bom comprar? No céu, eu nunca usei vinagre de maçã. Que pegadura. É, esse aí eu sempre coisei. Mas esse aqui de maçã eu nunca usei. Tem gente que diz que é bom pro cabelo. Ele tá de R$ 1,69. Você vai fazer invenção com ele. Leva esse mesmo aí, né? Que a gente já tá acostumada com ele. Pra gente que não ia comprar muita coisa aqui, ó. Até que tá aqui. Mas é as coisas que a gente acha que tá mais em conta, né, André? Ah, eu vou levar, André. Nós temos que ir eliminando cada corredor que nós passamos. Não, prêmio. Deixa eu ver aqui, ó. E varia os preços. Isso aqui não é o azeite mesmo, né? O azeite mesmo é esse aqui, André, ó. Ó o valor dele. Tá vendo? Esse aqui é o óleo composto. Mas é da sabor. É só pra dar um saborzinho às saladas, ó. Esse aqui tá de R$ 8,79. R$ 6,99. Aí varia. Acho que eu vou pegar esse aqui, ó. Hã? Esse aí? É vinagre e balsâmico. Esse aqui, ó. Que eu já usei desse aqui. Eu gostei dele. É, esse aqui tava de... Esse aqui é esse preço. R$ 8,79. Aqui eu vou pegar os temperinhos. Hã? É que sou louco que você tá aqui. Quero. Aí aqui varia os preços, ó. Aí vou pegando aqui todos esses temperinhos aqui. Valeu. Comprando aqui, ó. Vamos descer aqui. Pra depois a gente ir em outro mercado. E ver se tá melhor as outras coisas. Se a gente tiver, volta aqui, viu? Não volta, não. Você vai levar a desse aqui? Nossa, eu tô incrível com o preço dos detergentes. Ó, que bom que eu tenho uns três lá em casa, André. Aquela solda, solda. Que solda, os três de solda, tá? Hã? Eu quero levar. Ah, vamos procurar, viu? Peraí. Aqui, ó. Esse aqui que era de R$ 1,00. Tá de R$ 1,45. Tá vendo, André? Esse aqui a gente vai ver lá, né? Pra gente ver. O que? Esse aqui era de R$ 1,70. O André acabou de mostrar, ó. É dobradinha. É puxo, né, André? Que falava. Tá bem que ele foi. É, eu gosto. Tá de... É dobradinha, ó. Tá de R$ 16,39 o quilo. Esse pacotinho aqui deu... Deu esse preço. Eu devia comprar, André. Um desse. Diz, André, que eu não vou gostar mais. Aqui. Não. Olha o tamanho disso aqui, ó. Pedrado por R$ 10,25, ó. O que é o tanto preço? R$ 25,00 o quilo. Tá absurdo. Carneza. É verdade, André? Que carneza? Costela, André. Costela? É, é. Costela. Mas tá de R$ 18,90 o quilo. Tá bom. Vamos. Aqui, a gente tá achando que vai pegar nesse mercado aqui só isso, né, André? É, porque a gente vai no outro. Não, é pegar agora o sabão em pó. Que eu achei que aqui tá mais barato. E só. Só isso. É, aí o André tá arrumando pra cá pra gente poder colocar as coisas daquele lado ali. Vamos olhar aqui também a areia do furinho, ó. Mas aqui também tá bem cara, ó. R$ 10,99 essa. E a mais barata que tem aqui tá de R$ 7,29. Aí eu acho que eu... É aqui, ó. R$ 7,99 dessa aqui. Ai, não sei. Essa aqui parece ser boa. Vou chamar. Mas só tem dois quilos. Nossa. Acho que vou deixar pra comprar no outro lugar também. Aí a parte que encanta o André é essa aqui, ó. Eu juro que eu não sou muito cedo. Ué, você achou que era o quê, hein? Não, eu não falo. A parte que deixa o André encantado é essa aqui, ó. Não, eu tô só fazendo. Curiando, né? Aham. Você não vai pegar a lâmpada? Lâmpada. Vamos, vamos pegar a lâmpada. Aquelas máscaras, ó. Quero não. R$ 6,00, André. R$ 6,00 essa máscara. R$ 6,79. Vamos pegar. André, e o chuveiro? R$ 34,00, ó. Desce aqui, ó. O que você acha? Olha, André. Vem ver uma coisa. André. R$ 92,00. Essa é só uma ducha. Uma ducha. Olha aqui, ó. Tem medo de energia. R$ 49,00. O que você pensa, André? Melhor um assim, ó. De R$ 49,00. R$ 80,00, né? É? É, André? Esse aqui de R$ 49,90, ó. É quatro resistência. Quatro temperaturas ele tem. Esse aqui, eu não sei quanto que ele tem de temperatura. Eu vejo. Ah, duas, né? Duas só. E esse aqui tem quatro, André. É, não é dovo de duas, tá? Ah, a diferença é pouco em dinheiro. Isso, mas é a mesma coisa. Eu tava olhando aqui a economia de energia desse aqui, ó. Fala que é de 63%. É, por cento. 63%. E esse aqui, ó, é 42%. Ah, só na economia de energia eu tiro o valor dela, André. É. Por que aqui tá falando dos... Ah, esse daqui é pra 220, André. Energia, ó. Esse aqui é pra energia 220. E esse aqui é de 120 mesmo. Vamos levar esse aqui? Toma, coloca aí. E vamos pegar a lâmpada, Lelo. Marcelinho falou que é bom a 15. Aí varia os preços da lâmpada. 11. Aí sai variando aí. É, 15. Marcelinho falou que eu quero uma lâmpada boa pra botar na cozinha pra gravar. Nunca tinha visto essa lâmpada aqui, não, anti-inseto, ó. Tá falando ali. Toca no interruptor e ela vira uma luz anti-inseto, André. E a cor que ela fica, André? Ela vai vermelhinha. Ah, leva essa aqui pra purim. Purim, Rana. Quanto que ela tá, André? Eu vou levar pra mim. Isso aqui é só um negócio, viu? É, com nada. É. Nós já escolheu? Não. O Gabrielzinho não é mais criancinha, ó. Então, pequenininho pra brincar? É, aqui que você comprou. Jogou foto que você não usa. É, tem que comprar ferramenta pra ele, né? Que ferramenta. A gente já tá indo passar, agora vai embora. Mas, gente, eu vi... Ó o sabão. Ó o sabão, tá vendo? É poder adjudante. Aí eu tava falando com o André. O André é tirar foto pra pôr na capa. Aí depois o André... Eu falei, agora deixa eu conferir, André, pra ver se a foto ficou boa. Aí sabe o que ele respondeu, gente? Não, não tem como ficar boa não, que você não fez pose. Faz sentido, não faz? André, eu vou estar dentro do mercado, fazendo pose pra posar pra foto. Mas você não fazia? É? Uai, fazia. Você fazia, você comprava... Ô, gente. Agora esses pacotes de bucha aqui, ó. 4,75. Esse que vem 4. E esse aqui, 1,90. As 4, não sei, não, André. Vai parecer melhor. Olha. Opa. Pega aí, André. Obrigada. Esse aqui, ó. 2,60 e... E 9. Isso aqui é bonitinho, né? Pari a panela mais, ó. Tá bonitinho. 7. 7 reais. Vamos levar esse aqui, né, André? A pele 100 é melhor que essa daqui de 1,90. E mais ou menos o preço dessa aqui, de 4,75. Dessa de lá, de 2,69. Não, meu Deus. Parece ser melhor. Tá vendo? Pega aqui que vocês... Vou conferir. E aí? É. O resto de nato. Vamos, é. Bombrinho, pegamos. Um desse aí, André. Não, do outro, André. Tá mais barato. Esse aqui, ó. Uhum. Agora aqui a gente já comprou. Pedimos pro mercado entregar lá. E vamos mais em uns dois mercados, né, André? Não, não. Não, vamos naquele e no outro. É, uai. Vê lá no atacadão pra ver se a gente encontra coisas mais de encontro. Que a gente comprou ainda aqui. Deu pra comprar um tantinho de coisa até bom aqui nesse. Mas o arroz, outras coisas a gente não comprou aqui não. Olha lá o carrinho onde tá aqui, ó. Sozinho. Olha lá o bichinho do carrinho onde tá aí, ó. Suzinho. Aí a gente vai passar, vai mais no mercado pra gente ver o preço do arroz. Se ainda tá em conta. Ontem ele tava de R$16,00 e pouquinho que eu vi. E aqui nesse mercado, vocês viram, mas barato tava de R$18,00. Aí se não tiver, a gente vai lá no atacadão também. Ver porque às vezes lá tá mais em conta. Mas que eu fiquei, achei absurdo o preço do arroz aqui. Mas a gente deu até pra comprar mais outras coisinhas mais pequenininhas que a gente acha mais fácil comprar nesse mercado do que no outro. Porque em outro mercado a gente não sabe muito onde encontra. Aqui a gente já sabe onde encontra tudo. Mas agora já é R$10,00 e pouco. Acho que daqui a pouco a gente vai ter que ir pra casa arrumar alguma coisa rapidinho pros meninos comerem. A gente compra pão, André. Faz cachorro quente, alguma coisa assim. E aí os meninos almoçam rapidinho que eles chegam em casa a R$11,00 e pouco. Então no outro mercado, gente, a gente com certeza vai dar pra gravar. Porque se deu pra gravar nesse mercado que a gente tava aqui, que é complicado, no outro vai ser fácil também. Esse aqui é o mais cheio da cidade. Esse é o mais cheio. Aí se deu pra gente gravar, eu não tô tendo gargulha de gravar mais não, André. Tô gravando de boa, tranquila. Todo mundo já vai saber que é o Colômbia mesmo, né? Não, não tem problema. É, esse de lá que a gente foi é o mercado mais cheio daqui da cidade que tem, o mais famoso. Esse que a gente foi agora. Não tem ricota. O tamanho desse pé. Olha como tá as mangas, André. Quem vai vir buscar manga? Eu e o Colômbia tinha manga na roça, mas pequenininho. Olha o tamanho dessas aqui, ó. Daqui a pouco a gente já pode vir buscar manga aqui, ó. Tamanho lá, o tamanho das mangas. Nossa, porque você quando tá pra trás de manga, é uma perturbação. Nós sai de carro caçando manga. Nossa, perturbação. Mas toda hora da manhã, no meio da rua, caçando manga. De você também, hein? Não acorda. Olha o hospital aqui da cidade. É esse aqui, ó. Isso tudo aí, ó. O meu nome é PA. O PA, é. Chama o PA, mas é o pronto-socorro municipal lá. Viaduto, ó, daqui. Viaduto. Cada um parece que a gente tá indo pra roça. Pra sua fazenda, né, André? Fora da cidade. Fora, é. Mas o que a gente viu também, quando a gente foi pra São Paulo, era assim, né, André? O satacatão era tudo... Ah, André, tão asfaltando aí já, ó. Ah, beleza. Olha, eu não vi não, ó lá. Nossa. Aliás, tão ou não, já terminou. Aqui fica os preços. Eu gosto até de ir olhando, que eu já tenho... Não, não quero nem ver, que eu já encontrei um molho de tomate ali de 89 centavos, André. É? Eu nem quero olhar. Não, mas é razoável. Esse não entrega, não, né? Não, esse não. Pegamos aqui, André, já tá pegando. Não sei pra que ele quer soda. Soda, desmantar. É, mas isso aí dilui as coisas, viu? É, dilui mesmo. Ah, é? Tá vendo? Não falei? 1,19. Ah, eu acho que eu vou pegar desse aqui. Não, André, aqui, ó. Isso aqui é melhor, André. Não adianta pegar aquele. Ó, mas tá mais barato, ó. Lá tava bem mais caro, ó. 2? É, porque lá tem 2. Tá lá? É. Aham. Agora a gente vai nos arroz pra tirar a prova dos 9. Vamos ver se vai tá mais... Não, é de centavo. É de centavo. Esse aqui eu tinha visto lá de 16,80. Dessa mesma marca aqui, ó. Aqui tá de 19,80. Ai, não costuma... 19,00. Ah, meu Deus, 20,00. Aqui, 24,00. 23,90. 23,90. André, não tem. Vamos ter que pegar lá. Significa, gente, que saindo daqui, a gente vai passar lá no outro mercado pra pegar o arroz. Vamos pegar um pacote de salgadinho aqui. Esse aqui, né, André, ó. Figareia de sabor. E ó o óleo aqui, ó. 5,39. O óleo tá aqui. Agora o açúcar aqui tá de 9,19. A gente pegou ele mais caro. Ah, é. Vamos pegar a sardinha. Aqui a sardinha pra gente fazer pra comer com pão. André, essa aqui vem com ervas. Você vai pegar uma normal, né? Aí ela sai por 3,19. A gente levando 5. E essa aqui, né? Essa daqui é com óleo defumado. Deve ser boa. Deve ser mesmo boa. Nossa, olha o preço. Tá barato até 1,5 kg. Não sei, André. É doce alguma coisa. É 17,00. Esse daqui tá barato porque vem 1,5 kg de cocada de amidoim. Olha o tamanho, André, dessa. Que vem com 2 kg. André. Ah, é de coco. Quanto é que tá? Surtido. Eu prefiro a amicocada, André, de amidoim, do que essas aí. 16,90. André, ó. Vem cá. Essa aqui, ó. Tá de 13,90 com 1,5 kg. E essa daqui, R$14,80 com 2 kg, 50. Aumentou R$1,00. Vamos pegar, né? É, meio quilo. Aumentou meio quilo. Só um real. Tá bom demais, né? Nossa, eu amo essas cocadas com... De que? De amidoim. Ó, eu amo essa cocada aqui com esse salgadinho aqui, ó. Junto. É muito bom. Faz sentido você ter pegado com o salgadinho lá atrás. Você já sabia o que ia pegar. Não. Aqui é o preço de carne que a gente achou. Carne até de R$19,90 o quilo, né, André? Ó, R$19,90 o quilo. Dessa carne é... Ah, sim. Lá no outro mercado tava de R$27,00, a R$100,00. Você leva ela? Ah, eu acho que é coisinha, né? O que? Pus uma dessa. Pescoço, costela do dianteiro. Eu pus dessa daqui já. Tem paleta lá, ó, de R$23,90. Tá bem mais em conta o preço. É o que mais leve. Agora tem que pegar as suas costelinhas dali, que você gosta. André já tava desanimada, achando que a carne dele era a que tava mais lá na frente. Ó, que tava cara. Mas ele achou aqui, ó, de R$3,80. Era outra que ele tava olhando o preço errado. Lombo, R$3,80. E costelinha também em R$3,80. André, o mesmo valor. Isso aqui é lombo, né? É, lombo. Eu vou levar um. Não, eu não. Já levou a carne, né? O queijo aqui, ó, deu até uma baixada, uma diminuída de preço. Ó, R$31,90 o quilo. Ele tá de R$37,00, André, no outro mercado. Não é pra carne. Não sei. Vamos ver. Tem que pegar pão. É, tem que pegar pão. Levar duas dessas. Não, vou levar logo as três. De R$10,38 a margarina. Ei, André. André. O quê? Eu nada. Ele tava falando que queria lanchar. Aí foi lanchar ali, ó. Quando chegou lá um copo de suco, R$4,00, ele voltou. Ué, por que que você não comprou? Hã? Por que que você não comprou? Por que que você não comprou? Aqui? Agora a gente vai passar no outro mercado. Rapidinho, né? É, não sei. Onze e pouco, já é. É, vamos colocar as coisas aqui agora que a gente tá apressada. Estacionamento aqui do outro mercado. Esse aqui tem escada rolante pra subir. Esse aqui tem escada rolante, esse mercado aqui. O Guaraná aqui de três litros, tá de R$3,59. Era de R$7,00. O Guaraná vai pegar. O ovo tá de R$9,00. E o biscoito aqui também, ó. Tá de R$1,39. Bom. O amaciante é de R$7,39, tá por R$5,00 e pouco. Vamos levar. André, o que você tá fazendo com isso aqui? É isso aqui, esses dois litros. Olha, quando o André pegou isso aqui, eu até assustei. André, ó. A gente levou um quilo e seiscentos por R$11,00, ó, André. Quanto que tá aqui? Dois quilos por R$10,99. Vamos levar? Mas aí, como tá barato, a gente não compra no próximo mês, né? O açúcar, a gente comprou ele mais barato mesmo? Eu vi ontem, eu passei aqui olhando. Ó o arroz. Não, a gente pôde o óleo não. Não, R$5,38, olha, ó. A gente comprou de R$4,99. O que é que você vai fazer? Botei ele mais pra frente. Olha aqui o arroz, ó. Acima de cinco. Dezesseis, é. A gente só pode levar... Não, é tipo... É cinco quilos, André. Pode levar quantos quiser. Não, quantos quiser. Aí, ó. Será que a gente vai encontrar mais barato em outro lugar? Às vezes vai embaixo, né? Nesse mês. É, vamos ver, né? Lá no outro lado, né? Esse lado tá de R$20,00, ó. R$20,98. Tava desse valor lá, não tava, André? R$16,00. Mas não era, não. De lá era esse aqui, ó. Aham? Chegamos em casa. Já é 12 horas. E eu cheguei aqui, gente, na correria, ó. Chegou umas coisas aqui. Que foi umas coisas que a gente trouxe. Aí o mercado já trouxe ali também. Eu desculpe que a gente comprou em três mercados. Agora eu tô esperando que chegue o restante das coisas. Pra poder eu começar a gravar e mostrando as coisas que a gente comprou. E eu vim nessa correria, gente, pra poder organizar algumas coisas. É, Marilinha, onde tá aqui? Pra organizar alguma coisa pros meninos. Almoçar pros meninos. Porque tem que ir trabalhar agora. Por isso que o André tava lá apressado. A gente saiu de lá numa correria. Aí aqui eu arrumei aqui, ó, gente, pra comer. Pra gente comer agora no almoço. O almoço da gente vai ser esse daqui. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui tem pão, ó. Eu comprei. Não sei nem quem. Acho que tem um quilo e meio de pão. Eu fiz também esse coisa aqui, gente. Que eu não sei falar o nome. Eu só sei que é sardinha. Com maionese e milho verde. E alguns temperinhos. Que a gente ama comer isso aqui com pão. Aí eu fiz isso aqui. E também tem guaraná. Comprei também guaraná. Já tá até geladinho. Aí agora aqui vai todo mundo comer. Os meninos principalmente já estão ali tudo doido pra vir. Porque eles tem que ir trabalhar daqui a pouco. Aí assim, eu vou postar esse vídeo aqui. Das compras. A gente lá no mercado. Fazendo as compras. Aí depois que chegar as outras compras. Que eu tiver tudo organizadinho com as compras aqui. Aí eu vou postar, né. Vou mostrar as compras já. Aqui tudo direitinho. E com valores e tudo. Pra vocês verem o que que a gente comprou. A quantidade de coisa que foi que a gente comprou. Então é isso, gente. Vou finalizar por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Mostrar um pouquinho aqui da cidade. Daqui de onde a gente mora. Vocês viram. Tranquila mesmo, gente. Aqui é a cidade. Só tem umas horas. E está bem movimentada. Então é isso, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida e a família de todos vocês. Um beijão no coração de todos. E muito, muito obrigada pelo carinho. É isso, gente. Tchau.